Acho que o projeto já evoluiu muito nesses anos de discussão a respeito da proteção de dados pessoais. O que o Danilo comentou não é um tema fechado, é um tema que ainda está em evolução, ainda tem muito para ser discutido e para ser definido, não apenas no Brasil, nos outros países. A gente também vê mudanças e evoluções constantes em relação a isso. Mas a gente avançou demais. Um ponto a ser destacado é a inclusão do legítimo interesse aqui nos projetos de lei brasileiros, como uma das hipóteses de tratamento de dados pessoais, não tendo mais o consentimento como espinha dorsal, mas como uma das hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais. Uma mudança relevante. Mas, diante de tudo isso, o que a gente enxerga? Que há uma grande complexidade, uma grande mudança de paradigma nesse novo modelo de proteção de dados que vai ser implementado no Brasil. E esse modelo vai exigir o quê? Exigir uma grande capacidade de adequação das empresas brasileiras para atenderem e para estarem em compliance com essa nova legislação. E é esse compliance com a nova legislação que vai garantir a efetividade das normas que estão prestes a serem criadas. Dentro disso, em que peça a gente ainda tem que discutir e evoluir? Na questão do tratamento dos dados anônimos, dessa diferenciação de potencial de risco entre as diferentes espécies do gênero dados pessoais para calibrar esse potencial dentro da lei, para a gente calibrar quando existe um interesse público prevalecendo sobre determinados interesses individuais. A gente vai ter aí, quando a gente fala do consentimento, quais são os requisitos que devem ser atendidos para esse consentimento ser considerado válido, uma lista extensa e importante de informações que devem ser levadas ao conhecimento do consumidor, coisas que hoje não vigoram dessa forma, que hoje a gente tem, sim, legislação nacional, regras esparças para regular, mas não existe uma estrutura, uma proteção com começo, meio e fim como aquela que vai ser trazida pela nova lei de proteção de dados pessoais. Então, a gente precisa, à parte de pensar quais são essas regras, pensar também como vai ser feita a transição entre o modelo atual e esse novo modelo que vai ser implementado. E por que isso é importante? Hoje a gente parte de uma estrutura em que há muito mais liberdade no país em relação ao tratamento de dados pessoais. É claro que a gente tem boas práticas que já são implementadas pela maioria das grandes empresas brasileiras, a gente tem legislação esparça para regular o tratamento dos dados pessoais, no mais das vezes segmentadas ou por tipo de dado, e não de forma tão abrangente. Porém, não é uma cultura que exista hoje no Brasil a preocupação com os dados pessoais. A gente sabe que é importante, mas a gente vê uma nova geração chegando cada vez menos preocupada com essa questão, muito mais preocupada no acesso aos serviços, nos benefícios que elas podem ter, do que propriamente qual é o potencial prejudicial que existe no tratamento desses dados. Então, qual é o momento pelo qual eu entendo que a gente ainda vai passar no país? Por uma conscientização sobre a importância do tratamento e da proteção aos dados pessoais. Depois dessa conscientização, o entendimento do para que podem ser utilizadas essas informações. para a gente chegar na conscientização da necessidade de qual é o controle que eu tenho que ter dos meus dados pessoais, quais são os direitos que eu tenho para exercer, como eu exerço esse direito. Então, existe, além de uma transição jurídica, de uma transição econômica, uma transição cultural também para a efetiva implementação da lei de proteção de dados pessoais. Em razão disso, vem aqui o primeiro ponto que eu queria tratar, que é a questão da vacácio-legis. Hoje, a gente tem um prazo previsto no projeto de lei de 180 dias para implementação. Se a gente for considerar o tamanho da mudança de estruturação em questão de proteção de dados pessoais, tanto de formação de cultura como de necessidade de modificações pelas empresas para adequação a esse novo cenário, quanto na necessidade de melhor entendimento até do judiciário e de todos os stakeholders que vão ter que lidar com a implementação dessa legislação no futuro, a gente vê que, para que a legislação seja efetivamente implementada e que exista um efetivo cumprimento, que é o que vai, no final das contas, gerar proteção adicional para esse cidadão, é necessário um período maior de adaptação. Quando a gente passa para olhar outras experiências em relação a isso, a gente tem a União Europeia, quando aprovou a diretiva, houve um período de três anos para adequação. Vinte anos depois, se aprova praticamente uma nova regulamentação com mudanças sensíveis em relação à anterior. Já tendo 20 anos de experiência nesse campo, a gente tem dois anos para adequação a essa nova norma. Então, o que eu imagino para o Brasil é um cenário não menor do que três anos para que todos estejam prontos e adequados a operar em compliance com essa nova legislação e garantir que, de fato, os cidadãos vão poder usufruir da proteção que se pretende com essa nova lei. Outra questão importante a ser pensada é que essa nova lei venha sempre para agregar, venha como um desenvolvimento importante e uma proteção adicional. Para isso, ela não pode desconstituir a economia da forma como ela está organizada hoje. Ela tem que vir para somar, para agregar uma proteção adicional a isso. Nessa linha de não haver desconstituição, mas sim um aprimoramento e melhoria, é importante que a gente pense e discuta muito quais vão ser as regras de transição, para que isso aconteça de uma forma segura, uma forma segura para o cidadão, para as empresas e, consequentemente, para a sociedade como um todo. Dentro dessas regras de transição, o que seria importante pensar? O conceito de tratamento de dados pessoais é muito amplo. Ele envolve diversas operações que partem desde o momento 1, que é a coleta desses dados pessoais, até a forma como eles são armazenados, como eles são tratados, e, na ponta, disponibilizados para o mercado ou utilizados para gerar desenvolvimento, para gerar inovação. Então, cada uma dessas operações que estão envolvidas no tratamento de dados pessoais acontecem em um momento diferente. Não todas elas acontecem simultaneamente e merecem tratamentos diferenciados. Eu acho que, quando a gente olha para essa questão do tratamento, principalmente em uma fase de transição, a gente tem que pensar também no ato jurídico perfeito, naqueles atos abrangidos pelo tratamento que já foram perfeitos e acabados no momento anterior à entrada em vigor dessa nova lei. Um exemplo que me é caro, por razões óbvias, por ser da Serasa, é a questão da formação de bancos de dados. Então, a gente tem algumas situações diferentes. Uma situação é da empresa que se relaciona diretamente com um determinado consumidor, que mantém um relacionamento com ele e que, portanto, pode ter uma facilidade maior para obter um consentimento no tratamento daquele dado. Outra questão é uma empresa que já se relacionou com o consumidor, mas ela quer continuar mantendo aquele dado, precisa continuar tratando para a inovação, mas não está se relacionando mais para acolher um consentimento específico, por exemplo, para o tratamento. E outra situação são a dos terceiros, que não se relacionam direto com o cidadão, mas precisam coletar os dados, porque existe um interesse legítimo no tratamento dessa informação, até para a disponibilização para o restante do mercado. Exemplos, bancos de dados de proteção ao crédito, que compilam um volume grande de informações para tratar e para disponibilizar tanto para o próprio cidadão quanto para o mercado para apoiar a tomada de decisão de negócios. Então, essas empresas não podem, no momento seguinte à implementação da lei, ter uma perda sensível no volume de dados que elas eram capazes de armazenar e de tratar antes da entrada em vigor da lei. Porque, vamos imaginar aqui, você tem três anos para fazer adequação, os seus processos estão adequados, mas e se você não conseguir revalidar aqueles atos que já tinham sido praticados antes da entrada em vigor da lei? Que é porque, naquele momento, você não tem mais relacionamento com o cidadão, por exemplo, que seria a hipótese mais sensível, mas que ainda há um valor, ainda há uma relevância no tratamento daqueles dados. Então, precisamos separar as operações. Exemplo, se a coleta aconteceu antes da entrada em vigor da lei, é um ato perfeito, uma parte da operação de tratamento, o ato jurídico perfeito e acabado, ela se rege pela legislação anterior. O que se vai reger pela nova legislação? O armazenamento, o tratamento e a disponibilização desses dados. Então, isso não prejudica o direito do cidadão de ter acesso às informações que continuam armazenadas, de retificar essas informações que continuam armazenadas, e de ter um controle sobre a disponibilização, de entender para qual finalidade ela pode ser disponibilizada, sem afetar a origem, sem afetar as operações que já foram perfeitamente encerradas no âmbito da legislação anterior. Esse é um ponto que tem um artigo no projeto de lei dedicado a ele. Não foi ainda extensamente discutido, mesmo porque o artigo fala de tratamento de dados pessoais. E, na minha visão, precisamos desmembrar isso para tratar de todas as operações que estão abrangidas dentro do conceito de tratamento para que exista segurança jurídica também neste momento de transição e no que acontece com os dados no dia seguinte, quando a lei passar a vigorar. Então, acho que são pontos importantes ainda serem mais aprofundados e discutidos na primeira fala desse projeto de lei. Em linhas gerais, era isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.